Você é empreendedor e investidor que está procurando uma excelente opção de negócio. Meu nome é Paulo Zahra, sou fundador e presidente da Odonto Company Franchise e quero te oferecer um mercado de saúde, que é um mercado que não para de crescer, um mercado com uma devolução financeira muito interessante e de alta lucratividade. O nosso negócio hoje é composto por um trabalho de marketing muito eficiente, um trabalho de gestão e administração. Junto com isso, uma captação de clientes que a gente coloca o consumidor na sua porta. Confie o seu investimento na Odonto Company. Nós somos hoje a melhor opção de negócio. Vem com a gente que você pode confiar que nós vamos fazer um excelente trabalho juntos. Clique no vídeo e fale com a nossa equipe. Eu aguardo você. Venha!